He he, traz o bezerro Fio de drama Aaaaaaaaah É MEGA Mas se fudei por ele E seu trabalho é Eu fiz de trabalho né Eu demito um cara aqui outro cara ali e faço desgraça na terra dos outros Consegue dormir? Desse jeito? Eita porra, se baba fosse sinônimo de respeito o bode não tem a chifre Exatamente Ah porra amigo Eita boba serena Luto do imundo daquele jeito você ta parecendo uma cachorra vai tomar no cu viado Nossa Victor mas cê fica escroto sem barbe meu velho Não amigo pede demissão não vei Isso ai é um projeto mais na frente Mas já troquei ideia com o velho a respeito dessas paradas tudo ai Mais na frente a gente vai ser muito doido aqui Vai ser foda A hora que cê for falar pra ele que cê vai abandonar o trampo por causa dele Oxi Streamer Para de trabalhar pra acabar de alguém Hahahaha Hahahaha Boa ideia Vai dar uma facada no seu subaco mas tão forte Porra o Aldo o pior que ela queria me pagar um tempo atrás ai e depois ela não E depois eu disse não a Sarah já não pagou esse valor ai Um valor pouco da ultima vez né Pô mas também ficar Ficar oferecendo o meu dinheiro é fácil né Não porra vai tomar no seu cu viado Oxi Hahahaha Porra Eu tenho espelho amigo eu consigo me ver Hahahaha Infelizmente eu me vejo tá ligado Quando eu entro no banho depois que eu vejo sou eu Ô Victor não que seja da minha conta mas porque que cê tirou Minha mãe ela deu uma ajeitada na minha barba tá ligado Ai quando ela ajeitou a barba Nossa que ajeitada maneira Não eu não gostei pô da maneira que ela ajeitou Ah pode crer Ai eu tentei dar uma ajeitada por cima do ajeitada dela Ai ficou uma merda Fiz merda como sempre A live melhorou agora uma mulher de respeito vai tomar no cu Rocha filho da puta Hahahaha Ô Victor Pera ai só a gente tem um Lia FBL Maragogi é bom viado Tipo você que gosta de praia essas paradas de natureza lá é o lugar pra você Vai fazer aquele turismo Andar olhar o mar Transar naquele momento romântico Porque você vai ver os golfinhos Golfinho não que aqui não tem né Vai ver os peixes e ficar no mar Eita porra o peixe amor o oriço Eita amor olha aquilo ali O que é aquilo Eita é uma cobra Pega nela que ela vai te morder e conseguir Ai daí começa amigo É uma loucura velho Fala ai Lia Não Não Tu viesse pra cá foi? Não Não Tava na praia meu irmão E botaram umas cachaça pra tomar ontem uma dose Só lembrei da lava da cachaça velho Chegadei aquela agonia velho Eu tomei umas dose agora Aquela manhã Tem umas duas horas ai Pô amigo pior que eu to contato com uma cerveja aqui só pra espairecer Porque depois de uma ressaca Tem uma... aquela cerveja Ai dentro Michel Trindade Ta ligado aquela... aquela cerveja que cura a ressaca No amor É a técnica curar a ressaca com cachaça porra Exatamente A ressaca conta por cima A forma A leve começou de sete e meia amigo Ou começou em dois mil e quatorze Desdiva azul Caralho minha Twitch ta travando muito Deixa eu ver aqui O AgniKai perguntou aproveitando O assunto da barba você viu o caso Do cara que estava na Síria e foi atacado e estuprado por alguns integrantes do Estado Islâmico Por aquilo que pareça Atacaram o cara porque identificaram ele com merege porque estava sem barba Pô coincidência ele era azul Epa não amigo Pensei que tu ia perceber antes de ver Ele começou a falar um negócio diferente Eu digo não, agora não é time não